Bem vindos a Porta da Lua, hoje eu vim mostrar pra vocês minha grapete Por que que eu resolvi fazer esse vídeo gente? Porque algum tempo atrás me falaram que a grapete era uma orquídea que tinha que pegar bastante sol pra florescer Ela aqui no orquidário já florescia muito porque ela fica no sobrito de 70 Mas a gente quer sempre mais, né gente? Então deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha como era grande essa orquídea, gente ela tava muito desenvolvida Fui seguir o conselho, né? Botei no sol, gente Torrou, literalmente torrou a planta Ficou com essas manchas aqui, ó, torrou algumas folhas Eu já nem cortei pra mostrar pra vocês Na verdade eu não cortei porque eu não queria mexer com ela Enquanto ela não brotasse novamente Mas agora já tá na hora de eu cortar Mas aí como eu queria mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção Eu resolvi não cortar Agora Gente Ela dava flor Mas a gente quer sempre mais, né? E vai na conversa das pessoas Então, gente, o vídeo de hoje É pra Falar pra vocês que nem sempre a gente deve ouvir tudo que a gente Fazer tudo que a gente ouve, né? Que a gente escuta por aí Eu voltei ela aqui pro arquidário Com sombrito de 70% E ela, ó, generosa comigo Saiu todos esses brotos novos, gente Olha Tá muito linda Assim que... Gente, isso aqui não é nada não Isso aqui é poeira, tá? O muro aqui de casa tá um horror Eu parei um pouco com a obra Porque vocês sabem que a grana fica curta, né? Pra eu voltar com a obra Vai demorar um pouquinho agora Então É isso, gente O vídeo de hoje Foi esse Pra mostrar Que a gente, às vezes, por ouvir pessoas A gente acaba perdendo As coisas Então é isso, gente Fiquem todos com Deus Bom dia a todos Quando essa menina voltar da flor Que agora ela tá brotando Vai voltar Eu mostro pra vocês Até o próximo, gente